Olá pessoal querido, aqui é Demi Homers, professor de música aqui de Canoas Estou aqui para apresentar o vídeo da música que eu fiz de Natal que chama Nascimento de Jesus Glória ao céu, deixe a atenção e proverá A filaria, a companhia, ele verá Ele nasceu, ele está vivo, há vida em nós Chegada a hora, vamos embora, engane a vó Para anunciar, para tomar, para amar, grande o amor Que dá o amor, venha o amor, venha a vó Que é o nascimento de Jesus Senhor, por favor, nasce aqui em casa Temos amor, temos união e até que não acaba Preparei o berço, revei o texto, eu tenho lugar Venha pra cá, eu recebi-te entre nós que está lá Então, eu recebi-te entre nós Amém. 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 Não esqueça de inscrever-se aqui no canal do Amém Faculdade e também desejo um Macadinho um Feliz Natal para todo mundo. Muita felicidade, muita paz e saúde Que todo mundo possa abraçar sua família Estar aí com seus amigos